Bom dia! E Emily vai para a cozinha ensinar a fazer um fricassê de frango. Hum, que delícia! Aí, ó gente, depois de misturado o molho, vocês mexem bastante na panela, colocam numa travessa e agora eu vou acrescentar o queijo. Bom, gente, depois de forrar com o queijo, aí eu coloco batata palha. Ai, meu Deus, não consigo fazer as coisas só com uma mão segurando, peraí. Tá aprovado? Tá, meu amor, 100%. Gente, como é delícia! Aí eu faço com arrozinho branco, ó. Eu não gosto de misturar ketchup, não, mas ele gosta... Não, tá gostoso. Eu gosto de comer purim mesmo, com arroz e só ele. E uma pausa agora, que agora eu vou almoçar, né? Menino, é o que aqui mesmo? Fricassê de frango. Como é o nome? Fricassê de frango, né? É bom, que bom. Deve estar uma delícia aqui, meu amorzinho. Tudo que você faz, você sabe que é maravilhoso, né? Tudo que você faz é gostoso. Você sabe disso, né, meu amorzinho? E agora é sério, viu? Tá gostoso, meu amor. Bom, né? Nossa, que delícia. Menino. Uma delícia, viu? Coloca aí. Colocou. Gostoso, né? Uma delícia. Tem umas coisas aí que vocês vêm me cobrando muito, né? Porque eu nunca nem fiz isso. É a caixinha de pergunta e babau responde. Pois então, qualquer dúvida que vocês quiserem saber sobre mim, tá aqui a caixinha de pergunta. Ó, o que me faz, gente, deixar mais estressado é uma coisa que eu nunca vou admitir. É ninguém gritar comigo. Então, quer me ver estressado se alguém falar alto comigo. É uma das coisas que eu fico mais estressado. Como fazer gostoso, gente, eu dei uma coisa a vocês, viu? Quando o negócio é feito com amor, eu acho que não tem nem como ficar ruim, viu? Porque, menino, eu e a Amy, ele fala bem baixo, porque ela tá bem ali, viu? Eu acho que foi com amor desde a primeira vez. O que é isso, minha gente? Oxentei. Eu mal tô entendendo português. Imagina isso aí. É o que, japonês? Não. Não, meu. Passa. Se eu já passei protetor, gente, sempre passo. Nunca esqueça. Mesmo quando tá assim, chovendo, tá chovendo tanto. Mas eu sempre com meu protetor. Sempre. Nunca esqueço. Dia 14 de agosto. E assim, quem tá ansioso tá aqui, viu? Minha gente... Tô ansioso demais. Mas é normal, né? Quem vai fazer sexo com a Amy, com a base ou sem a base, pronto. Era só o que faltava. É o quê, menina? Não! Eles tão me perguntando. Não! Uma das coisas que mais me chamou a atenção dela foi o quanto ela era humilde. Eu disse não. Foi uma das coisas que me chamou mais a atenção. Então eu disse assim, essa mulher foi feita pra mim. Foi o que veio na minha mente na aula. Se eu era tímido também na escola, virgem. Demais, gente. Você queria ver eu ficar nervoso quando tinha um trabalho, tá? Me ter que apresentar ali na frente pra ter que explicar. Chegava na frente, eu esqueci de tudo. O professor disse, se você não estudou, eu estudei, mas esqueci. Digno do casal. O meu é virgem. Eu sou peixe. Peixes. E eles, ou seja, os opostos, são os opostos. Os opostos atraem muito, viu? Só siga nos contos. Não, não tenho dúvidas, eu posso ser atrás, viu? Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu sempre dancei assim. Hã? Quem me conhece sabe. O quê? A famosa frase do brasileiro. Quem me conhece sabe. Você tá me atrapalhando. O que você não consegue dançar bem. Gente, sabe o que é? Eu acho que é porque eu sou tão tímido que quando eu vou ali pra frente pra dançar, em frente às câmaras, eu perco a noção de tudo. Eu esqueço de tudo completamente. Tem vezes que eu tento olhar alguma coisa pra ver se chegar ali e danço bem, mas é pior. Qual é a sua idade da Emily e qual é o mais velho dos irmãos? Gente, a minha idade é 28. A dela é 19. Eita, 20 anos. É nosso, vamos comer trabalho. E o mais velho dos irmãos sou eu. O que eu faço pra sair do estresse eu digo uma coisa pra vocês, viu? Olha. Eu com a mulher dessa aqui do lado, gente. Coloco logo um filme, né? E começo... Peço logo minha comida preferida, pronto. Daí o estresse sai na hora, menina. Que verdade, viu? Foi quantos filmes você perdeu? Um, cinco, um seis. Mas também quem acompanhou a minha tour sabe o quanto que eu sofri. Fiquei dois meses só comendo folha, como é que eu preciso no magra? Só que agora, graças a Deus, já começou a comer direitinho, né? Ah, eu tô conseguindo comer o dobro, né? Ah, é. Deu pra perceber. Vocês aí estão me perguntando muito. Babau, cadê o velhinho? O que aconteceu com ele, gente? Graças a Deus, não aconteceu nada. Ele tá só esperando o Instagram dele voltar. E logo, logo ele vai estar aqui. Porque eu também tô com saudade, viu? Também não vejo a hora dele voltar logo. E a gente tá aí em dúvida sobre esse cartão. Gente, pode fazer sem nenhum medo. Tá aqui um link pra vocês acharem aqui pra cima. E o melhor é que vocês vão ganhar cashback. Vocês vão fazer as suas comprinhas. E assim que vocês pagarem a primeira fatura, vão lá receber um valor em dinheiro, gente. Vocês querem um limite que nem esse aí a minha seguidora conseguiu? Porque eu gosto de mostrar comigo assim. É só rachar aqui pra cima. E outra, gente. Ah, Babau, meu nome tá negativado. Será que eu posso? Não basta nada tentar, né? Porque tá todo mundo conseguindo. É o que, minha gente? Babau, você gosta do Terra com três, dois dedos ou com... Não trabalhei todo nenhum. Não, gente. Com nenhum não, viu? Nem com três, nem com quatro. Nada contra aí quem gosta. Mas eu não gosto com nenhum não, viu? Oxente. Babau, vai lá. Gente, eu queria responder mais, né? Pra vocês, porque aqui tem tanta pergunta. Mas hoje tá difícil. O Instagram, eu não sei o que é que tá acontecendo. Que tem vezes que eu faço, eu respondo aqui, coloco e não tá indo. Mas outro dia, né? Eu faço aqui pra vocês. Babau responde. E me aguarde, viu? Me aguarde na próxima vez. Eu vou responder bem mais. Você é a coisa mais linda do mundo. Você sabia que a sua mãezinha tá ali esperando o seu irmãozinho, Miguel, pra brincar com você? Você sabia? Você sabia que você é a coisa mais linda do mundo? Minha princesinha. Cristal. Minha princesinha. 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 Obrigado.